é só dar vontade né nossa foi dois tiros para ele onde é que eu vim parar é só dar vontade só dar vontade Doido Onde? Roubei um Nossa, tô vesgo Aí deixa um pra mim, deixa um pra mim Pode ir lá, tá sem vida aí Vem embaixo de mim Toma Nice moleque Ainda me acertou Toma no cu, viril Bob o construtor dessa merda agora